O que é um computador avançado, um top? Assim, daqueles que você aciona tudo muito rapidamente? Então tá aqui, olha, Pint 13700 com placa-mãe Intel. Como é que é esse computador, Alexandre? É, esse micro aqui, ele é todo configurado para aquele usuário que quer botar um joguinho mais avançado, que não quer ter problema com compatibilidade que eventualmente dá, né? E é um equipamento que só a JR tem, com placa-mãe original Intel. Esse computador Pint 13700 tá com que configuração? Ele já vem com HD de 10GB, né? Fax 56 espetadinha, placa de vídeo 32MB espetada, Riva TNT2, né? Ele tá saindo R$ 2,399 ou uma mais 18 de R$ 182. Preço legal, hein? Se você vai precisar comprar o Windows 98, mas tem aqui o original. Exatamente. Deixa eu te mostrar uma outra opção mais barata. De repente você vai falar assim, não, mas eu não quero isso tão caro. Tem baratinho, baratinho. Quer um AMD K6 2500? Você vai pagar R$ 1.299 e tem 32MB de memória? HD de 10GB, kit 52 velocidades, fax 56, monitor de 14. Gente, R$ 1.299. Agora, se você quer já partir para o Pentium 3... Ah, em 4 vezes sem juros, já era o que você ia falar. Em 4 vezes sem juros. Pentium 3 500. Pentium 3 550, HD de 10GB, kit 52, fax 56, monitor de 14, com 32MB de memória RAM, R$ 1.560, em 4 vezes sem juros. Não dá pra perder. Tá fácil. E aqui também tem financiamento em uma mais 18, tá? Confira. De segunda a sábado é das 9 às 6, domingão, das 10 às 4 da tarde. Aqui no Tatuapé, rua Tijuco Preto, 1888, 188. Telefone 6193-0002. Tem também na Joaquim Guarani 105, no Brooklyn. Telefone 518-402-06. E Bonifácio Cubas 411, telefone 3931-4545. Corra pra JR System. Vem que até é facinho. Então vem.